A CIDADE NO BRASIL 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 Agora os cabritos tem que botar para lá porque eles passam nessa brecha aí Eu acho Passam um aqui já passando Nós vamos estudar ainda um jeito de fechar aí Sim A CIDADE NO BRASIL ULTIMATE UNIMis notamment O ROMIZU AB vocal AZIZ A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau.